Bom dia bom dia galerinha estamos aqui na cidade de Montreux na Suíça, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho daqui olha que lugar lindo que lindo industrial olha esse canhão ali, vai subindo lá aqui é Montreux, olha as montanhas lá aqui tem um festival de 10 aqui próximo, eu passei agora um pouco ali no hotel, é um lugar muito bonito e aqui lá perto da beira do lago tem a estátua do Fred Merckley hoje é sexta-feira né, acho que é isso quinta ou sexta-feira de janeiro de 2016 cidade de Montreux na Suíça embaixo das montanhas é muito bonito aqui está uma temperatura de 0 graus, está frio ainda tem um pouco de neve no chão depois que derrete essa neve aí que fica bem gelado vai ter um hotel bem bonito ali a grama está verde mas está congelada aqui é uma creche é um lugar muito chique em em cima, ali tem um lago ali do outro lado e no outro lado do lago lá é a França já em então parte dessas montanhas ali já estão na França uma hora eu vou fazer uma passagem ali pela pelo outro lado para mostrar para vocês o lago inteiro ali na França as montanhas lá estão tudo congelado bastante construções antigas o lugar realmente é muito bonito aqui tudo que o pessoal encontra na rua eles colocam em uma parte alta isso aqui é uma meia, está vendo? é insignificante mas vocês acham uma luva, um casaco, uma touca ninguém pega, coloca em uma parte alta que é para a pessoa encontrar lá em cima tem um na montanha tem um hotel lá também parece muito bacana aqui, show de bola está muito frio, está muito mais frio do que quando está nevando valeu galerinha, até depois